MÚSICA 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 Estamos na presença de um projeto de arquitetura composto por um edifício com vários pisos e com seus respectivos cortes e alçados em que foram realizados uma série de layouts em que em cada um dos layouts foi criado um rótulo e nesse rótulo colocada toda a informação respeitando a cada um destes desenhos. A singularidade é que todos estes rótulos são blocos com atributos, portanto se eu fizer duplo clique num bloco aparece-me este formulário onde eu tenho que preencher os dados do requerente, o nome do projeto, a data, a escala do desenho, o nome da peça desenhada, etc. e o número do desenho. Isso está presente em todos estes desenhos como podem verificar, portanto cada desenho tem o seu rótulo. Aquilo que eu pretendo deste desenho é criar então um índice de peças desenhadas para eu depois apresentar o projeto a uma entidade licenciadora. Como é que eu vou fazer isso? Vou buscar um comando chamado Attribute Extraction, portanto só existe através da linha de comandos, eu tenho que escrever EATText, EATText, eu vou colocar aqui na linha de comandos para ser mais fácil, EATText, podem ver, e ao fazer Enter ele abre-me esta caixa de diálogo, portanto referente ao Attribute Extraction. Portanto ele vai agora procurar em todo o fecheiro todos os blocos que estão inseridos dentro deste fecheiro e vai-me exportar, se eu assim o desejar, os dados referentes a este fecheiro, aos blocos deste fecheiro. Portanto eu agora posso restringir a minha seleção apenas aos blocos que eu selecionar, portanto se eu selecionar Select Object e eu seleciono uma área do desenho, Portanto a extração será só referente a esta área do desenho, não é isso que eu quero, o que eu quero é em relação a todo o desenho, portanto clique em Current Graphics. Se eu quiser ainda fazer em relação a vários fecheiros, portanto se eu tivesse, vamos supor, vários layouts espalhados por vários fecheiros diferentes, eu teria que selecionar Select Graphics e então ir buscar estes blocos todos, portanto lá estariam todos DWs e ir a buscar estes blocos. Eu só pretendo é no Current Graphics, portanto apenas e só neste desenho, clico em Next e desde já não me interessa esta informação toda que aqui está, portanto eu tenho aqui uma série de blocos que estão inseridos no desenho, mas que não têm atributos, portanto eu vou excluir estes blocos, portanto clico aqui onde diz Exclude Blocks with Attributes e então eu vejo aqui todos os blocos que têm de facto atributos. E destes blocos eu tenho aqui alguns que estes atributos também pura e simplesmente não me interessam. Eu tenho aqui uma cota de altimetria, portanto é um bloco que eu utilizo geralmente para fazer cotagens da cota de um piso em corte, portanto não me interessa, vou desligá-lo. Tenho uma legenda, portanto corresponde às legendas das divisões, onde eu coloco o nome de um espaço e da sua respectiva área, portanto em planta, não me interessa. Aliás existe um tutorial sobre isto, sobre como criar um mapa de acabamentos, podem depois verificar e depois existe também aqui um bloco que tem um tipo de texto que também não me interessa aqui colocar. Portanto o que me interessa apenas é a informação do rótulo e mesmo dentro do rótulo há a informação que não me interessa. Por exemplo, não me interessa o nome do requerente, portanto eu isso já sei a nível do projeto, não me interessa o nome do projeto, portanto isso será colocado numa folha do Word, não me interessa a data em que foi realizado o desenho, interessa-me sim a escala, o nome da peça desenhada, a fase do projeto também não me interessa, mas interessa-me o nome do desenho. Portanto o índice de peças desenhadas vai ser basicamente composto pelo número do desenho, o nome dessa peça desenhada e pela escala do desenho. Clico em Next e agora aparece-me aqui esta informação toda que é que está. Eu posso pôr aqui a numeração por ordem, como muito bem entender. Neste caso ele vai buscar depois do 1, o 10, o 11, o 12 e o 13. Portanto isto será um aspecto que eu depois posso afinar no Excel. Agora o que me interessa é colocá-lo nesta zona. Portanto eu clico no botão esquerdo do rato, mantenho o botão carregado e arrasto esta coluna para aqui. Portanto a primeira coluna será o número do desenho. A seguir será o nome da peça desenhada que me interessa e finalmente a escala do desenho. E isto vai me dar origem a uma tabela deste género, portanto eu aqui consigo ver todas as informações respeitantes a este projeto, portanto o índice de todas as peças desenhadas. E vou querer exportar esta informação para um fecheiro que eu vou alterar, portanto vou alterar o local onde vou gravar e vou gravá-lo para um fecheiro de Excel, portanto em XLS e vou-lhe chamar o índice de peças desenhadas. Ups, peço desculpa. Faço guardar, faço next e finish. E agora se eu for ao ambiente de trabalho e abrir este fecheiro, cá está. E eu encontro aqui então o meu índice de peças desenhadas, que eu posso então, clicando aqui neste comando, colocar em ordem e posso apagar este aqui que será o número de repetições daquele bloco, ou seja, das peças desenhadas. E então eu tenho aqui um índice de peças desenhadas completo, que posso copiar e posso, por exemplo, colocar num texto e adicionar esta situação à minha memória descritiva, portanto tinha que apresentar isto nas minhas peças escritas. Transcrição e Legendas por Quintal